Estou num lugar que eu gosto muito, Fred, restaurante, aqui é tudo muito gostoso, desde o almoço, as sobremesas, é tudo de bom. Vamos contar pro pessoal de casa o que você oferece aqui, Ed? Aqui nós oferecemos de terça a sábado, nosso maravilhoso buffet por quilo, né? E à noite, o nosso delicioso rodízio de pizzas, panquecas e sopas. Olha que delícia, gente, num rodízio tem tudo isso, pizza, panqueca e sopas, isso sem falar das sobremesas, que são sorvetes italianos artesanais fantásticos, Ed. Isso, convido todos, o melhor sorvete é de Guarulhos, temos mais de 40 sabores de sorvete e no nosso rodízio temos 30 sabores de pizza, 4 sabores de panqueca e 4 sabores de caldo, apenas por R$ 34,90 por pessoa. Olha que precinho caprichado e também tem comida árabe. Isso, todas as sextas a legítima comida árabe aqui no Fred, restaurante. Delícia, vem experimentar, endereço? Avenida Paulo Facine, número 1919, telefone 2229-6362. Fred, restaurante, vem.